o vídeo eu sou o jonathan e eu tô aqui agora para mostrar para vocês como que vocês vão fazer aí é para jogar o omega legends sem travar beleza se vão estar utilizando o aplicativo que eu vou mostrar para vocês aí para vocês estarem utilizando no seu celular android o download dele eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês estarem aí baixando e utilizando então vamos lá o aplicativo é esse aqui é o game booster 60% o que é ele ele otimiza seu celular até 60% para que você jogue sem travar coisa mais simples e fácil assim que você abre o aplicativo ele já dá o bust no seu celular certo muito top aqui ele já apresenta aqui ó stop run apps and services não sei como é que fala isso aqui service and services não sei como é que fala mas tá aqui toda a otimização para você otimização de bateria é o negócio lá da upload da memória e aqui a quantidade de memória ranking foi liberado beleza aqui você vai clicar em post completo aí vai aparecer uma propagandazinha você vai guardar a propaganda passar e aqui agora você vai clicar nesse bust aqui em cima se o omega legends não tiver aqui nessa lista porque ele detecta todos os jogos que tem no celular se ele não tiver aqui você vai clicar aqui em add e vai adicionar uma mega legends beleza então você vai clicar aqui agora nesse bust aqui em cima ele vai dar o bust ó igual ele mostrou lá ó agora você só aguarda a propagandazinha passar aqui de novo e agora você vem e já está otimizado já mostrou ali ó boosted 553 memórias é foi liberada aí para você tá utilizando cara 553 em memória RAM liberada é muita coisa então você já deu o bust aqui simples e fácil agora é só você abrir aqui o omega legends que ele vai começar beleza só você vir aqui clicar que ele já vai otimizar todas as vezes quando você for jogar o mega legends você vai fazer desse jeito clicou no aplicativo ele vai otimizar vem aqui clica em post de novo ele vai otimizar e aí você vai clicar aqui no mega legends ó ele já dá o bust aqui e começa aí para você tá jogando vou só tirar aqui minimizar aqui porque eu não precisa abrir ele dois segundinhos é mas isso aí pessoal esse desse jeito que funciona aplicativo é 100% top para você tá utilizando aí no seu celular Android beleza é isso aí link do aplicativo tá na descrição do vídeo para você baixar utilizar e ser feliz é isso aí até a próxima fala